Seja bem-vindo, querido. Feliz Ano Novo. Você está bem? Muito bem, e você? Que saudades. Vocês estão bem? Estamos muito bem. Que coisa boa. E estamos muito animados, porque a ideia de hoje é fazer cúpula de abajur. É renovar uma cúpula que a pessoa já tenha. Tá, eu consigo trocar o tecido, repaginar. A gente não vai trocar o tecido, a gente vai sobrepor um tecido sobre o que já existe. Melhor ainda, então. Muito mais fácil. Até porque as cúpulas são feitas de uma maneira que está trocado essa parte interna. Muita gente pergunta, aquele acetato que tem interno, como é que eu faço para trocar? Não mexe nisso, porque você vai desmontar a cúpula inteira. Aí é melhor levar para alguém que seja especialista. Mas em casa eu consigo transformar uma cúpula em outro produto. A gente fica sujeira, o tempo vai passando, vai amarelando. Como dar uma cara nova para ela, gastando muito pouco. Eu até fiz uma colinha de valores. Ai, gostamos disso. Porque assim, você vai usar, por exemplo, essa aqui, que eu vou usar como exemplo. Ela tem 60 centímetros de diâmetro e 20 centímetros de altura. Então, com um metro de tecido, que tem um metro e cinquenta, um metro e quarenta de largura, eu consigo tirar pelo menos oito tecidos para fazer essa cúpula. Se ele custa em média R$24,00, imagina que vai custar o quê? R$6,00 cada pedacinho. E eu posso utilizar um tecido que eu já tenha, de uma outra finalidade, uma sobra de tecido. Aí, assim, primeira coisa, você vai limpar, vai pegar a cúpula, dá uma limpadinha com essas escovinhas. E na parte de dentro, pega um paninho com álcool, não vai usar aqueles multiusos, porque eles são super abrasivos e se aqui estiver muito frágil, pode quebrar. É álcool, álcool 70 mesmo? É álcool de casa, sim. Limpa para tirar a sujeira e tal. Não use esses abrasivos, porque eles podem realmente quebrar. Vai ressecando, essa parte vai ressecando. Então, se você usar uma coisa muito forte, quebra. Pronto, fez isso, maravilha. Aí, a gente vai cobrir essa parte toda aqui com um tecido só. Esse tecido que eu escolhi aqui, se você fosse passar a mão, você vai perceber que ele tem um acabamento, ele é um pouco mais grossinho. Ele é mais grosso, esse tecido. Ele é um tecido resistente à água e resistente à sujeira. Que é o ideal, então? Não, necessariamente. Porque a gente não vai impedir a pessoa de fazer, não é mesmo? É, é que aqui vai ser mais fácil de limpar, imagino eu. Muito mais fácil de limpar e ele não pega a sujeira, a sujeira não gruda nele. E bonito, hein? Lindo, né? Bem bonito. Você quer fazer um... Tem um nome, esse tecido? Esse é um tecido tipo waterblock, mas não é waterblock, porque ele é resistente à água. Tá. Tá? Então tem os nomes de marcas e tal, mas depois você me manda lá uma mensagem que eu te falo qual que é. Fechou, fechou. Enfim, se você tem um algodão, um tricoline que você quer fazer, você pega um verniz spray seco, aliás, fosco, e dá duas de mãos, bem distante assim, que é pra criar uma nuvem sobre o tecido de algodão, pra criar uma película de limpeza depois. Perfeito. Que aí eu consigo usar um tecido que não seja esse e ter a proteção desse. Exato. Só que um verniz spray, ele vai custar em média 30, 50 reais. Ah, mas é só um pedacinho. Pode usar termolina leitosa, que custa uma média de 8 reais, 9 reais, ou alguma laca incolor, que aí você protege, permeabiliza o tecido sem manchar o tecido. Pergunta, aqui a sua sugestão é que a gente transforme uma cúpula que nós já temos em casa. Se eu quiser começar uma cúpula do zero, eu posso também. Pode, claro. É comprar uma cúpula e fazer. E aí tem uma dica. Essas lojas grandes, que vendem coisas da casa e tudo mais, normalmente tem umas que estão quebradinhas, sujinhas, que são mais baratas. Ótimo. E aí como você vai, né? E tem no Brasil inteiro essas lojas aí. Fazer todo o processo, não nem vai ver. Aqui em São Paulo, tem a Rua da Consolação, que tem muita coisa de iluminação. E lá eu compro as minhas todas machucadas, sujas, rasgadas. Já chega pedindo. Porque é muito mais barato. É mais barato. E aí eu fiz o quê? Eu coloquei o tecido exatamente do tamanho da cúpula. E aí eu peguei aqui, deixa eu ver pra mostrar pra cá. Eu fiz uma dobrinha aqui e coloquei uma fita dupla face, que é pra poder fazer o acabamento. Que aí você vai deixar a dobrinha perfeita, né? Exatamente. Então quando eu faço o acabamento no final, eu tenho aqui, ela dobrinha certinha, sem nenhum problema. É melhor do que usar a cola quente aqui? Ah, muito melhor. Porque a cola quente deixa volume. Eu vou usar a cola quente, mas a pessoa pode usar cola de silicone e pode usar cola branca também, sem diluição. Perfeito. Só que demora mais tempo pra secar. A cola quente se cola na hora. E se você não tem o manejo da cola quente, vai na cola mais delicada. Não, e a cola branca é mais barata também, né? Não, não. Hoje em dia é acessível, né? Tá tudo certo. Tá tudo bem. Aí eu vou fazer o quê? Vou fazer com cola quente, tá? Vou pegar aqui, ó, onde tem a costura. Dá pra ver aqui? Sim. Quando eu tenho a costura da cúpula, eu vou passar um pouquinho de cola quente e passar o bico meio grudado nela, pra poder exatamente ter essa... ela não ficar com volume, tá? Uma quantidade bem pequena de cola, né? É, bem suave. É só pra poder... Precisa de exagero. Exato. Bem na costura dela mesmo, tá? Aí eu vou fazer a volta, eu já contei no tamanho certo. Eu venho aqui, é super difícil, tá vendo, né? Nossa! Que dificuldade. Eu que tenho zero habilidade, conseguiria fazer... Fácil. É fácil. Aí, ó... Mais difícil é cortar o tecido. Exato. É verdade. Pega uma régua, risca, com uma tesourinha boa, vai lá, ó. Aí, nessa parte aqui, eu venho com a cola quente, ou com a cola de silicone, ou a cola branca, ou a dupla face, e faço isso aqui, tá? Eu poderia fazer tudo com a dupla face também, então? Poderia. Detalhe. Muita gente fala assim, ah, essa dupla face é mais baratinha, vou levar. Não leva. Ela vai secar e vai cair. É aquela economia que não vale a pena. É aquela economia que não vale a pena. Então, eu escolho uma marca de qualidade, que custa um pouquinho mais forte. Olha aqui, ó. Você vai pegar essa aqui, pega nela. Ela é mais grossa. E tá vendo que ela não solta do dedo. Sim, não solta, ó. Você precisa ter um produto de qualidade, tá? Tá. Fez isso aqui, ó. Ela disse que ela já tá presa, né? Aí, o que eu fiz? Eu vou precisar de uma coisa, um acessório muito importante. O óculos. Eu vou tirar, também eu cortei aqui, mas ficou uma rebarbinha aqui. Então, eu venho aqui, ó. Nós faremos um acabamento, então, né? Exatamente. E vou tirar aqui esse excesso, tá? Aqui a minha tesoura, peguei a tesoura. A pior tesoura do mundo, mas dá pra gente fazer direitinho aqui, ó. Aqui tá certinho. Aí, o segredo pra isso ficar bonito. Eu peguei uma passamanaria. Essa passamanaria, ela é gordinha, tá vendo? E ela tem essa dobrinha, tá vendo o que ela faz aqui, ó? Ela vai abraçar a cúpula. Segura só mais um minutinho, dá o pessoal de casa conseguir ver direito, ó. Ó, tem essa. Abraça, pra o pessoal ver. Ela faz tanto pra dentro quanto pra fora, tá vendo? E tem esse outro modelo aqui, que também é a mesma coisa, ó. Ele faz aqui, ó. E a gente consegue colocar tanto pra dentro quanto pra fora. Que assim você vai envolver essa borda, então. Exatamente. Aí, eu escolhi esse beijinho, mas pode descer com qualquer cor que tivesse dentro dessa gama de coisas que estão no tecido, né? E aí, o que eu faço? Aqui tá um segredinho básico também. Eu vou pegar aqui. Olha que tesoura horrorosa que eu peguei. Cortou a pontinha. Isso que eu tenho 200 tesouras, né? Você vem aqui, põe um pinguinho aqui. Vem e abraça exatamente aqui, tá? Tá. Tá vendo como faz um acabamento legal? Aí você vem e vai colocando essa cola suavemente. Então, não preciso fazer o contorno todo. Ah, preciso. Ah, não. Todo. A gente vai garantir. Porque a gente não quer que sobe nenhum pedaço. Que não solte. Nem fique feio, né? E vai colocando isso em volta dela toda. E aí você tem uma cúpula renovada, gastando muito pouco, porque o custo aqui, ó. Se você gastar 24 reais do recito. Eu falei 6 reais, mas eu falei errado. São 3 reais, né? Que você vai gastar de tecido pra fazer isso. Por isso que é legal achar já um tecido que você tenha, né? Exato. A passamanaria, você vai comprar um pacote de 10 metros. Você vai usar aproximadamente 1 metro. Você vai gastar 1 real. Mais cola. Você vai gastar 5, 6 reais pra fazer essa transformação da sua cúpula. Bem bacana. É muito barato. Essas cúpulas que você encontra na consolação com leve defeito, você paga em torno de quando? Eu já cheguei a pagar 5 reais uma cúpula. Olha, ou seja, é um bom passe-venda até. É um bom passe-venda. E aí é importante também o seguinte. Você encontra cúpulas procurando por aí na internet muito baratas. Mas eu não sei qual é a qualidade dela. Então a cúpula precisa ter um acetato firme por dentro e precisa ter uma estrutura que não envergue. Então são esses dois pré-requisitos. Exato. O acetato interno e a... É, porque tem algumas que é super frágil essa parte interna da lâmpada, né? E cuidado, porque alguns bocais da cúpula, às vezes, são maiores do que tem o abajur. Então cuidado pra não... Eu já comprei coisa errada, inclusive. Tem adaptadores no mercado pra você poder fazer isso, tá? Mas você, se puder comprar do tamanho certo, melhor, né? Então você dê uma procurada, mas o ideal é sempre essas coisas que precisam de segurança, de qualidade, ao invés de comprar na internet, compre pessoalmente. Ah, sim. Sabe? Você consegue ver. Exato. E tem muita... Eu vi uma promoção, por exemplo, seis cúpulas por R$19, eu vi essa promoção. Seis cúpulas por R$19, aí eu fui ver, elas eram menores que esse copo. É, isso acontece. Então, cuidado. Você acha que tá comprando, né? É. Uma coisa e recebe outra. Então cuidado com isso. E olha como vai ficando legal o acabamento. Super bonito o acabamento. Tanto por fora, quanto por dentro. E o acabamento aqui também ficou bonito. A parte que a gente dobrou. Olha, como é delicado também. Super delicado. Uma bobagem, ó. E faz um acabamento super bonito. Agora, olha aqui. Que legal que fica. Você mistura. O segredo qual que é? É a cor do tecido... Combinar. Combinar com a passamanaria. E você pode usar tecidos variados, né? Porque aqui você fez... É uma espécie de veludo esse? É um veludo. Esse é muito casa de vó. É, exatamente. É um veludão. Não é muito casa de vó? E aí, como eu não tinha essa passamanaria que abraçava, até foi legal você pegar por ela. Eu peguei uma outra aqui dentro e fiz um acabamento interno com ela. Ah, você utilizou duas. Ó, deixa eu mostrar. Essa douradinha dentro que eu enrava. Tem a vermelha por fora e essa douradinha por dentro. Aí ficou bonito esse. Ficou chique, né? Ficou bem chique. Bem bonito. E ela dá uma casa, assim, de aqueles restaurantes antigos, né? Esse você não usou o fixador por fora. Não precisa, é no veludo. Esse aqui eu passei um pouquinho, bem pouquinho, porque ele também pode acumular muita poeira. Tá. Esse aqui, que é o tipo cimento queimado. Esse aqui. Ele já é um tecido com proteção. Que é a mesma proposta desse tecido que nós utilizamos, né? Que parece que ele já tem uma espécie de verniz, assim. Exatamente. É um repelente à água, não é? Um repelente. Tem aqueles que são resistentes à água, que são mais grosseiros, né? Que não molha de nenhum. E tem uns que são repelentes à água. Vai cair a água, não vai molhar imediatamente, mas se deixar muito tempo, molha. Tem alguns tecidos que a gente compra assim pra fazer toalha de mesa também, não tem? Tem toalhas de mesa prontas, inclusive. Prontas. Você economizou na lavagem, cai café, você limpa na hora o negócio, é maravilhoso. Bem legal. E essa aqui, ó, de baixo, é algodão tricoline. Olha, é verdade. Aí essa você colocou o spray. Você coloca o velhice. Mas olha, você sente a diferença no toque. Totalmente. E como ficou bonito esse, bem delicado também. Ficou bonito, né? E essa cúpula deve ter, o quê? Uns 20 anos, mais ou menos. Essa? Ela tá até amareladinha, ó, por dentro. Que é a prova de que a gente tá utilizando aquele abajur esquecido em casa. A gente não lente, né, Pam? É, aquele que a gente deixa ali no canto. Olha que legal isso aqui, ó. Isso aqui eu peguei um tecido bem clássico, bem rococó, e coloquei uma pasta madeira de juta. De juta. Aí dá um toque moderno. Faz um contraponto super bacana. Ficou super bonita essa combinação. E mais um floral, né? O floral é sempre um sucesso, né? Que é mais uma opção clássica. E aí, ó, aqui eu coloquei a passemanaria verde, porque tem verdinho nas folhas, tá vendo? Pra dar um contraste. Então, quando você for montar em casa, escolha... É um detalhe que tem no tecido, você pega a passemanaria. Você pode pegar da mesma cor do que já tem, né? Tipo, ah, o azul, que é bem presente. Ou um detalhe que faz uma diferença, dá um charme diferente. Gente, acho que foi um dos artesanatos mais rápidos que o Dargan já fez. É verdade. Porque é muito rápido. Porque é muito prático. São poucos materiais que você vai utilizar. Não tem segredo aqui. Nenhum. É cuidado. Cuidado e acabamento. Aí, Zé, aqui, eu peguei uma cola de silicone, que é assim, que eu vou passar um pouquinho aqui. O Gabriel falou pra mim, tem que ser bem rápido hoje. Tá bom. Pronto. Nem precisava pedir, né? Já foi. Ó, eu vou colocando aqui a cola de silicone. É, só esclarecendo que a cola quente não é de silicone, tá? Então, as pessoas falam, ah, silicone frio. A cola de silicone só é fria, ela não tem cola quente de silicone. Você tá colocando o silicone pra mostrar como alternativa, certo? Exatamente. Ah, perfeito. Mas, ó, aqui eu tenho que ficar segurando porque ela não cola imediatamente como a cola quente. Ah. Mas ela não deixa resquícios como a cola quente deixa. E em questão de custo, ela é mais cara? É igual. Mesma coisa? É a mesma coisa porque, assim, cola, você tendo uma cola de qualidade, você compra um quilo daquela cola branca, por exemplo, você usa por muito tempo. Mas não dilua nunca a cola, por favor, tá? Que você tira, você desmonta a estrutura emocional da cola. Aqui eu consigo usar cola branca também? Consegue. Mas aquela cola não é escolar, tá? É aquela cola de artesanato mesmo, que todo mundo conhece. E aí você pode usar, mas sempre tendo o detalhe de que ela vai demorar um pouquinho pra colar. Pra secar. Aí você vai lá e coloca uma fitinha crepe. Se for uma cúpula com uma fase reta, é mais fácil. Aqui com a cola quente é praticamente imediato, né? É. Você colou, tá pronto. Mas tem que ter o manuseio legal da cola quente pra não ficar aqueles fiapos, não ficar volume. Ótimo. Com cuidado. Tudo cuidado. E gasta muito pouco e você não precisa, assim, não precisa fazer pra vender. Mas o fato de você não gastar, já é um sucesso. Em começo do ano, a gente tá com as contas mais apertadas. E muitas pessoas estão com mais tempo, né? Porque estão de férias. Então dá pra colocar a mão mesmo naquele abajur que tá esquecido, repaginar. E aí uma diquinha básica. Tem lá aquele móvelzinho do lado da cama. Pega uma madeira do tamanho dele e reveste com o mesmo tecido. Põe o pé do abajur com uma cor, tipo aqui com o beijinho. O pé do abajur pinta com essa cor. A mesa faz com o mesmo tecido da cúpula. Aí pega uma caixinha de GEMDF, reveste com o mesmo tecido e faz já um cantinho completamente novo, gastando muito pouco. E aí começa realmente o ano repaginando, né? Exatamente. Um metro de tecido você faz tudo. Sua casa deve ser demais, Dargan. Tá convidadíssima pra aí. Deve ser delicioso, que você deve ficar mudando as coisas. É uma casa cenográfica, praticamente. Sem jovem mudar. Ai, essa semana eu vou mudar aqui. A cada seis meses muda a cor da parede, muda tudo. Muito bom. Eu adoro, né? É geminiano, né? É, geminiano gosta de mudança. Mudança, a gente gosta de mudar. E se essa dica que o Dargan trouxe aqui é ótima, você encontra muito mais no Instagram dele também, tá? Que é arroba Dargan. Dargan. E no YouTube você encontra muito conteúdo no Marcelo Dargan. E o que teremos esse ano, Dargan? Como é que anda a vida? Olha, muito trabalho, muitas novidades. Se vocês não terem tempo de esperar. O meu canal no YouTube tem 450 vídeos de faça você mesmo, desde coisas pra bordado até decoração de casa. Mas tem muita coisa boa vindo por aí, vocês podem ter certeza que vai ser um ano especial. Então já segue. Marcelo Dargan e Dargan no Instagram pra não perder nada. Muito obrigado. E é sempre uma delícia ter você. Muito obrigado, viu? Obrigada, viu? Adorei. Parabéns. Sucesso. Criatividade é com você. Muito bom. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.